Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só gente, o vídeo de hoje é aqui no bairro de São Cristóvão, galera. Vou fazer um passeio aqui em São Cristóvão e mostrar para vocês. Acompanhe! Olha só gente, onde é que eu estou aqui nesse morrinho aqui em São Cristóvão, na rua Lopes Ferraz, esquina com a rua Farias Braga. Para cá, para esse lado de cá, você vê lá a cidade nova. Aqui você tem uma vista maravilhosa, olha só, da ponte Rio Niterói, da linha vermelha que vem lá do Galeão, olha só. E ali você tem a área portuária, lá embaixo lá, vem a área portuária todinha, gente. Vou fazer um passeio e mostrar para vocês. Acompanhe aí no canal do Mariu e se inscreve. Então gente, descendo aqui essa ladeirinha aqui, dá para vocês perceberem as casas aqui em São Cristóvão, olha só como é que é isso aqui, ó. Essa casa é bem antiga. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui em São Cristóvão, galera, para vocês, porque tem bastante coisa legal. Tem a feira de São Cristóvão, tem a linha vermelha, olha só, que parte aqui em cima que vocês estão vendo, ó. Daí de cima da linha vermelha dá um viso maravilhoso. Vou passar lá e mostrar para vocês. Aqui, gente, nós estamos debaixo da linha vermelha, que vem lá do Galeão, sentido Zona Sul do Rio de Janeiro. Aqui, gente, nós estávamos na Figueiredo de Melo. Agora vamos pegar a outra rua aqui. Olha só, nessa outra rua aqui tem Caixa Econômica Federal, a fila aí na Caixa Econômica. Cheio de gente tirando dinheiro na Caixa Econômica. Então, gente, aqui nessa rua onde nós estamos é a Rua São Cristóvão, gente. Ó, tem loteria, lojinhas aí à nossa direita. Tem a delegacia, ó. A 17 Delegacia DP de Polícia Civil. Aqui do lado da delegacia tem um restaurante, gente. Olha lá, um restaurante aqui à nossa direita, olha só. Bem na esquina, gente. Então, gente, esse restaurante aqui em São Cristóvão, olha só, é cheio de gente aí almoçando, porque tem bastante empresa aqui em São Cristóvão. E aqui nós contornando a praça aqui, que aqui é a Rua Pedro II, e vamos dar continuidade aqui na Pedro II, até debaixo do veeduto ali da linha vermelha. Aqui em frente tem o batalhão da Guarda Municipal, logo ali em frente. Aqui nós vamos passar por baixo da linha vermelha novamente. Essa linha vermelha corta o bairro de São Cristóvão. Olha só, gente. Essa parte aqui da direita é da Guarda Municipal. Esse paredão aqui à nossa direita, aqui na Avenida Pedro II, ó, tem o depósito público da Guarda Municipal. Aqui que eles guardam os carros das pessoas que levam aí pelas ruas, gente. Eu já fui vítima disso aí. Eles rebocaram o meu carro e eu vim pegar aí, galera. E do outro lado é o quartel militar do Exército Brasileiro. Olha só, isso aí, bem grande disso aqui, gente, ó. Aqui à nossa direita ainda é o batalhão. E logo aqui em frente é Lojas, gente. Aqui em São Cristóvão há muitas lojas. Olha só a quantidade de lojas que tem aí. Lojas de borracharia, lojas de plástico, lojas de fios, até lojas de carrinho de supermercado tem. Bastante lojas, ferramentas. Olha só como é que é isso aqui, cheio de lojas. Olha só, bastante lojas, olha só. E logo aqui em frente, gente, é as lojas de peças de carro, gente. Rua aqui à esquerda, que o nome da rua é Rua Escobar. Olha só, aqui nós já estamos na Rua Escobar. Mas aqui é que é a loja de peças de carro. Olha só as lojas de peças de carro. É uma colada na outra, gente, olha só. Pode filmar, pode filmar aí. Olha só, uma colada na outra. Bastante peças de carro aqui, ó. Aqui é para você colocar o som do carro aqui, nessa loja aqui. Você coloca o som do carro. Olha só, aqui também outras lojas aqui. Bastante loja aí, ó. De baterias. Tudo para carro, olha só como é que é isso aí. Você vem aqui e você escolhe qual é a loja que tem um preço mais em conta. Tem outra loja aqui, ó. Que mexe suspensão de carro, capotaria, de fibra de vidro, pneus. Tem tudo aqui, ó. Olha que lojona grande essa aí. Loja gigante. Vende bancos também, bancos confortáveis. Tem essa outra ruazinha aqui também, ó. Essa outra rua aqui do lado, bastante lojas também aqui à esquerda. Ó, loja de farol de carro, farol de milha. Loja de baterias. Lojas de calota de carro. Essa loja aqui é especializada em calota, olha lá. Todo tipo de calota aí. Se você tem problema com o seu carro, gente, vem aqui em São Cristóvão, na rua Escobar, que você vai comprar peças aqui pro seu veículo. Todo tipo de veículo, galera. Todas as montadoras, eles trabalham. Tem peças originais da linha de montagem e tem peças chinesas, gente. É de um lado e outro da rua, gente. Tem loja, bastante loja na rua Escobar. Olha só, gente, onde é que nós estamos. Nós estamos na linha vermelha que atravessa por cima de São Cristóvão. Logo aqui à nossa direita tem o campo de São Cristóvão, gente. Aqui à nossa direita dá pra você perceber aí. Daqui de cima dá pra ver direitinho aí o campo de São Cristóvão, gente. Olha só. Campo de São Cristóvão. Desde 1926, gente, aqui o campo de São Cristóvão. Olha só isso aí. Aqui de cima da linha vermelha dá pra gente perceber legal. E aqui é a linha vermelha que passa cortando o bairro de São Cristóvão. Aqui em São Cristóvão, gente, é um bairro que tinha muita indústria. Mas ainda tem algumas indústrias, gente. Olha só a nossa esquerda aqui, os casarões aqui em São Cristóvão. Olha só. Esse morrinho, gente, que vocês estão vendo aí em frente foi aonde eu comecei o vídeo, galera. Comecei o vídeo ali em cima. Olha só aqui na laterais da linha vermelha. Os prédios é coladinho com a linha vermelha, gente. Olha só. Então, gente, olha só. Nós estamos aqui debaixo da linha vermelha, mas virando pra esquerda, olha só o que a gente vê aqui. Pavilhão de São Cristóvão. Eu tenho um vídeo aí no pavilhão de São Cristóvão, gente. Vou deixar no card aí pra vocês. Logo aqui do lado tem esse posto de gasolina, gente. E aqui nesse posto de gasolina, olha só o que eu vi ali, galera. Abastecendo ali no posto de gasolina. É o Jeep Tour, galera. Onde eu fiz um vídeo no Jeep Tour. Tá o Jeep Tour ali no posto de gasolina, olha só. Vem ali, ó. Mais Jeep Tour passando aí, gente. Olha só. Eu acho que a garagem do Jeep Tour é aqui em São Cristóvão. Tem já três Jeep Tour ali no posto de gasolina, ó. Quatro Jeep Tour ali no posto de gasolina. Se você quiser fazer um passeio no Jeep Tour, é só entrar aí no canal do Mario no Jeep Tour. Que lá tem o telefone. E você ganha 10% de desconto, galera. É show de bola isso aqui. Nessa outra parte aqui na lateral da feira de São Cristóvão. Quer dizer, na lateral do pavilhão de São Cristóvão. Aqui, gente, antigamente a feira era do lado de fora. Era essa área que vocês estão vendo aqui de estacionamento que era a feira, gente. O prefeito fez uma reforma nesse pavilhão de São Cristóvão aí que vocês estão vendo. E a feira ficou lá dentro do pavilhão de São Cristóvão. E aqui essa área lá de fora onde era a feira virou estacionamento. Tem estacionamento de ônibus e tudo, olha só. Eles colocaram essas gradinhas aí e cobra a diária. Você chega aqui de carro e vem estacionar aqui nesses estacionamentos aqui do lateral da feira. E vai pra feira comer seu baião de dois. E ouvir um forrozinho. E conhecer a feira. O nome dessa rua aqui é Campo de São Cristóvão, gente. Aqui tudo, gente, era a feira, gente. Aqui tudo tinha feira aqui nessa lateral onde tem os estacionamentos. Aqui tudo era a feira. Ao redor do pavilhão. Aqui a gente fez tipo um mini parquezinho. Que foi muito legal. Aqui a prefeitura fez uns aparelhos de ginástica. Nessas árvores, debaixo das árvores, você fazer uma ginástica não paga nada. É por conta da prefeitura, gente. E esse veiaduto é o veiaduto que acessa a linha vermelha. É de quarta a domingo, gente, aqui o funcionamento da feira. E aqui tem a entrada da feira e ali tem as catracas que você paga aí. Tem época que é R$10, tem época que é R$20, tem época que é R$6. Depende muito da atração que tenha. Eu recomendo. Aqui a feira é show de bola. Olha só, gente. Nós estamos na outra rua aqui em São Cristóvão. Está vendo esse prédio vermelho bonitão aí, gente? Essa loja aqui é loja distribuidora de material dentário, gente. Essa loja tem segurança lá dentro e tudo ali. Quem olha por isso aqui jamais imagina que é uma loja distribuidora de materiais dentários. Aqui, gente, é a rua José Cristino. Em São Cristóvão, você vai fazer uma apresentação bem legal. Mas dá para você perceber mais ou menos como é que é, gente. Vai vendo aí no canal do Mariu e se inscreve. Então, gente, aqui já estamos em outro ponto aqui na barreira do Vasco, gente. Rua General Argolo. E aqui é o campo do Vasco da Gama, gente. Fazer o contorno aqui ao redor do campo do Vasco e mostrar para vocês. Aqui em frente a gente vai entrar à esquerda. Tem uma entrada aqui, gente, mas aqui é a entrada dos ônibus aqui do Vasco. Aqui do lado tem uma comunidade. Comunidade é a barreira do Vasco, não da comunidade. Entrando aqui à nossa esquerda, na lateral do campo do Vasco, olha só. Aqui à nossa direita já é a comunidade, gente. Olha os prédios aí da comunidade, os barzinhos, as lojinhas que tem aqui. Mas é bem tranquilo aqui. Aqui é a barreira do Vasco, não tem problema nenhum, não. Você pode vir aqui no dia de jogo, fica lotado de gente. Nós vamos entrar aqui à nossa esquerda, que é aqui, continuando aqui ao redor do campo do Vasco. Aqui é o lado da frente, gente. Nós estávamos ali na parte de trás, aqui é a frente do Vasco. Aqui é a parte da bilheteria. Olha só a parte da bilheteria aqui. Portaria principal aqui, gente, olha só. Com o povo entrando ali, olha. Mais outro portão aqui, esse está fechado. E aqui é a loja do Vasco, gente, a lojinha ali, olha. Tem as camisas ali e tudo. Gigante da colina. Olha lá, aqui é a entrada das lojas gigante da colina. Tem as lojas ali dentro e todos os produtos. Então, gente, essa rua aqui, gente, é General Almero de Moura. 131, galera, aqui na barreira do Vasco. Então, galera, aqui nós estamos na rua Coronel Cabrita. Olha só o nome da rua, Coronel Cabrita. Só que aqui tem uma pracinha, gente. E em cima aqui dessa pracinha tem um tipo um quiosque, assim. E aqui rola pagode, gente. Roda pagodeiro aqui. Fica cheio de gente aqui nessas praças, com mesa e cadeira aqui em cima nessa pracinha aqui. E descendo aqui a rua, gente, ali em frente já é a rua São Luiz Gonzaga. Vamos passar lá em frente. Olha só, gente, entrando aqui na rua São Luiz Gonzaga, gente. Aqui é tipo o centrinho aqui de São Cristóvão, aqui na São Luiz Gonzaga. E é cheio de lojinhas aqui à nossa esquerda, olha só. Dá para você perceber que é bastante lojinha aqui na São Luiz Gonzaga. Aqui tem mercadinho, tem bares, lojas americanas, casas de tinta, tem ortobom, utilicasa. Tem bastante lojinha aqui, gente. Agora nós vamos contornar aqui à direita e vamos até ali na Quinta da Boa Vista. Tem um hospital aqui da Assim, aí em frente das organizações hospitais Assim. Entrando aqui à nossa esquerda, vamos acessar a Quinta da Boa Vista, onde tem o Bioparque. Olha só, gente, a entrada da Quinta da Boa Vista e o zoológico, gente. Tem bastante gente aí nos estacionamentos, olha só. Eu tenho um vídeo aí, gente, no Bioparque aqui da Quinta da Boa Vista, vou deixar no card aí para vocês. Eu recomendo que venha aqui na Quinta da Boa Vista para o zoológico, que é show de bola, gente. Você vai ver o vídeo aí no canal do Mario e vai gostar, é muito legal. Olha só, gente, essa frente aqui é onde tem o Museu do Exército. Essa placa bem grande aí, já está informando que é o museu, Museu Militar Conde de Linhares. Então, gente, o Museu do Exército é aqui na Avenida Pedro II. Fico aqui de mostruário, o pessoal passa aqui na calçada e fica vendo os tanques aqui do Exército, todo tipo de tanque, casca de bala aí. Isso aqui está só tipo no museu. Aí o povo passa aqui, tira foto, fica vendo aí. Aqui no São Cristóvão, tem isso aqui que é bem bacana para o povo ver. Então, gente, contornei ali na Feira de São Cristóvão, gente. Estou entrando aqui na Rua São Luís de Gonzaga novamente. Aqui é o pedaço que eu não tinha filmado ainda, dessa parte aqui das lojinhas da Rua São Luís de Gonzaga, gente. Nós estamos chegando aqui no Largo da Cancela, galera, onde eu vou finalizar o vídeo. Veja que a nossa direita tem o Supermercado Extra e aqui, entrando a nossa esquerda, tem um postinho de gasolina. E aqui é o Largo da Cancela e vamos finalizar o vídeo por aqui, galera. Olha só, aqui é tipo um centrinho de São Cristóvão. Ali nós temos o Supermercado Extra, aqui a Farmácia Pacheco e logo ali em frente a Loja Líder, gente. E aqui em frente é a Rua São Luís de Gonzaga. E aqui a nossa esquerda, gente, é o Largo da Cancela, gente. Olha só, que vem ali e para frente é a Quinta da Boa Vista. E tem esse larguinho aqui todo aqui, que é bem conhecido como Largo da Cancela, galera. Se inscreve aí no canal do Mariú e ativa o sininho para receber as notificações. Dá um joinha, galera, um joinha aí no vídeo, gente. Então, galera, este foi o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, gente. Se inscreve aí no canal, dá um like e ativa o sininho para receber todas as notificações. E o canal do Mariú está fechado com vocês. Mostra na cidade do Rio de Janeiro, gente. Hoje eu mostrei o bairro de São Cristóvão, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.